Então você viu que criou meio que uma atmosfera, né? Só essas melodias aqui. Agora a gente vai transformar essa melodia em uma harmonia, né? O que é uma harmonia? São conjuntos de acordes que soam bem entre si. Geralmente um acorde, né? Quer dizer, os acordes, eles só são acordes por definição, porque eles estão tocando três notas, ou seja, a tríade, né? Três notas, a base, né? A nota base, root note, a terça e a quinta. O que isso quer dizer? Por exemplo, essa aqui, a nota base desse acorde aqui vai ser nosso. A nota base desse acorde aqui vai ser mi. É a primeira nota que você vai ver aqui no piano roll. É a nota de base, né? Ele tá formando uma base. Pensa como se fosse um prédio e o resto fosse os andares. Isso aqui é tipo terra, né? Então como é que você vai funcionar aqui? A primeira nota, então, de um acorde é a terça. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai contar a partir da escala. Por exemplo, essa aqui é a nota 1, nota 2 e nota 3. Então aqui é a nota 3, ou seja, a nota terça, a terça nota. Por que isso? Ela tá no terceiro grau da nota base que você escolheu. Então, por que você não contou Ré, Monte Cristo? Porque Ré tá fora da escala. Tudo que estiver fora da escala, não tem como você formar um acorde. E agora pra gente botar a quinta nota, Monte Cristo. Como é que faz? Você vai vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então a quinta nota vai estar em Sol sustenido. Se a gente der play agora, vai dar um acorde de Dó sustenido menor. Olha só que clima legal. E agora a gente vai contar de novo. Mesma técnica. 1, 2, 3. Então aqui é a terça. Terça, quarta, quinta. Show de bola. Fizemos esse acorde aqui de Fá sustenido menor, beleza? Olha só que legal. Então vamos de novo aqui. 1, 2, 3. 4, 5. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então show de bola. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti